Vamos adorar o Senhor, e se você buscou reconhecimento no homem e não a deteve, mas o Senhor te reconheceu e está aqui nesta noite. Adore o Senhor, que ele é esse doutor, doutor, doutor. Eu não preciso ser reconhecido por mim. Adore o Senhor, que ele é esse doutor, 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 doutor. Eu não preciso ser reconhecido por mim. Escolhe o rosto pra que veja o teu avanço em mim. Entende-me, meu marido, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais. Adore o Senhor, que ele é esse doutor, doutor. A alma só me esconde, só teus olhos me vê. Embaixo de tuas asas, é o meu avanço. Meu lugar secreto, só te abraça a mim. O Senhor, que ele é esse doutor, 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 doutor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a cruz do coração não deu essa liberdade. Estamos aqui hoje, adorando e exaltando ele, doutor. O Senhor, que ele é esse 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 doutor. Que ele é esse doutor. O Senhor, que ele é esse doutor. Que ele é esse doutor. Que ele é esse doutor. Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Santo, Santo A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu amigo Meu fogo a ser preto Só tua graça me esconde Abra o céu, abra o Senhor Eu me escondei Santo, Santo A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu amigo Meu fogo a ser preto Só tua graça me esconde Abra o céu Não teme 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 Agora é o meu amigo Santo, Santo A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu amigo É o meu amigo Meu fogo a ser preto Com o teu graça me esconde Eu me escondei Eu me escondei Eu te amo Eu te amo Aleluia A fumaça me esconde Só teus olhos me veem É o meu amigo Eu te amo Meu lugar secreto Só tua graça E morra no teu peito E é todo o que me amou O santo que o santo É a tua massa A minha espelagem Só teus olhos Me vêm Embaixo de tuas aras É o teu amigo Meu lugar secreto Sou tua graça Viva Sem tua presença Meu prazer Sou tua graça Viva Sou tua graça Viva Sem tua presença Eu falo Sou tua graça Quem tu precisa é o nosso prazer